Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Alessandra, enfermeira e responsável pela linha de cuidados gestante no programa Viver Bem da Unimed Campo Grande. Essa é a 74ª edição do curso para gestante, onde preparamos com o maior carinho para que você obtenha todas as informações no conforto de sua casa. A linha de cuidados gestante é dedicada a você, beneficiária da Unimed Campo Grande, onde o principal objetivo é que você tenha uma gravidez tranquila e bem orientada. Além do curso para gestante, a nossa linha trabalha com compartilhamento de vídeos e textos, oficinas temáticas que são produzidas pela equipe multiprofissional para que você obtenha todas as informações no período gestacional e pós-parto. Aproveitem o curso e em caso de dúvidas estamos à disposição. Olá, eu sou a Juliana, sou mãe de três, da Sara, do Caio e do Davi, sou enfermeira, minha especialização é em obstetrícia e neonatologia e hoje eu estou aqui com vocês para falar um pouquinho sobre os cuidados com o bebê, que é onde a família se sente com esse desafio maior, quando esse bebezinho chega em casa, esse ser de 50 centímetros, onde vai mudar, né, as nossas vidas e é onde os pais relatam que tem maior dificuldade. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o banho, sobre o coto umbilical, a higiene do coto umbilical, nós vamos falar também um pouquinho sobre a troca de fralda, qual a diferença, né, entre o menino e a menina para fazer uma higiene correta, certo? Não existe muito uma forma totalmente correta de dar o banho no bebê. A gente precisa lembrar que o bebê acabou de nascer e dentro da barriga ele está todo envolto com uma placenta, que é um líquido amniótico, então ele se sente ali protegido, né, e quando ele nasce, a gente chama esse período, desses três primeiros meses de esterogestação, vai ser a adaptação desse bebê nesse meio externo em que nós vivemos. Então a gente, dentro desses processos dos cuidados, que a família recebe esse serzinho com muito amor e carinho, a gente precisa entender que ele está nessa adaptação e proporcionar um pouco de conforto, certo? Não é que ele não vai chorar, a forma que o bebê tende a se comunicar é o choro. Então mesmo às vezes a gente tentando fazer essas adaptações desse meio externo, o bebê ainda pode sim chorar, mas a gente precisa tentar fazer da melhor forma que ele se sinta mais seguro, tá bom? Então hoje a gente vai começar pelo banho. Vamos falar um pouquinho do banho, como pode ser, quais são as formas que a gente pode dar o banho nesse bebê, lembrando sempre da segurança e do conforto desse bebê, ok? Então primeira coisa, a gente precisa preparar tudo que a gente vai utilizar. A toalhinha, a banheira, o sabonete, a fraldinha, tá? Se for necessário limpar esse bebê, lembrar que quando a gente vai colocar o bebê na banheira, o bebê tem que estar sem o cocô, tá? Então a gente vai precisar limpar ele primeiro para depois colocar na banheira, ok? Uma coisa importante é sobre o sabonete. Até o terceiro mês de vida, o bebê ainda não tem todas as bactérias colonizadas na sua pele. Então o ideal é que seja um sabonete líquido, glicerinado, para que a gente possa lavar todo o corpinho do bebê. Porque aquele sabonete de barra, ele acaba acumulando bactérias e isso pode passar para o corpinho do bebê. Uma coisa também muito importante é a gente lembrar de tirar o relógio, os anéis. Por quê? Porque isso pode machucar o bebê na hora desse contato. Então quando a gente fica sem, a gente evita esse acidente, ok? Vamos tirar a roupinha do bebê. Lembrando que os movimentos podem ser gentis, devagar. Eu tiro primeiro um bracinho, o outro bracinho. Uma dica que eu gosto de dar é que quando vai passar pela cabeça, o bebê se sente um pouco desconfortável. Então a gente pode abrir, passar o rostinho do bebê primeiro, eu levanto a cabeça, apoio e aí eu tiro essa roupinha. Certo? O banho, como nós falamos, pode ser de várias formas. Existem redinhas, existem almofadas que podem ajudar nessa parte do banho para você se sentir mais segura. E o bebê também, a gente proporcionar esse conforto e essa segurança para o bebê. Lembrando uma coisa importante, é que quanto mais água tiver na banheira, mais confortável o bebê vai se sentir. Porque ele vai se lembrar do útero da mãe, né? Onde ele ficava todo envolto através do líquido amniótico, certo? E também a gente pode se sentir segura com as redinhas, com as almofadas. Isso vai depender de cada família. Vou fazer um banho, uma demonstração do banho do bebê envolto no charutinho. Então a gente vai lembrar que ele estava na posição fetal, com os bracinhos dentro do corpinho. Eu vou fazer o charutinho, coloco o primeiro lado. Isso pode ser feito com uma toalha fralda, certo? Viro aqui, levo lá no ombro. Não tem problema se o bebê dobrar essa perninha. Sem problema nenhum. Dobra essa pontinha como se fosse um envelope. E aí eu vou fechar esse charutinho. Pronto. Dessa forma o bebê, ele se sente mais confortável. Por quê? Porque ele não vai estar todo solto. Posso colocar ele na banheira dessa forma? Posso. Lembra que a gente tem um bebê recém-nascido. E que eles perdem temperatura muito fácil. Então como que a gente pode fazer primeiro? Lembrar que eu vou lavar primeiro a cabecinha desse bebê. O rostinho. Então eu vou ter tudo à minha mão. Eu vou pegar essa água. Eu posso usar também um algodãozinho. Ou esses algodõezinhos que já vem pronto. Tá? Molho aqui na água e vou fazendo movimentos únicos. Viro, molho de novo. E vou fazendo movimentos únicos. Lavo o olhinho desse bebê. Lavo o outro olhinho desse bebê. Ok? Depois disso a gente vai lavar o cabelinho. Então eu vou molhar esse cabelinho com a água. Vou colocar sempre o sabonete na minha mão. E não despejar direto na cabecinha do bebê. Então é legal que tenha esses dispositivos para facilitar também. Eu aperto aqui. Eu vou lavar a cabeça do meu bebê. E vou enxaguar. Ok. Posso utilizar uma toalhinha para secar um pouco esse excesso de água. Certo? Após isso eu vou colocar esse bebê dentro da água. Enroladinho nesse charutinho. Fazendo movimentos leve. Para que ele se recorde realmente da barriga da mãe. E se sinta mais confortável. Vou molhar todo esse bebê. Enroladinho mesmo na toalha. E devagarzinho eu vou desenrolando. Para ele ir se adaptando nesse ambiente aqui. E aí eu vou começar a dar o banho nesse bebê. Certo? Sempre com o sabonete. Lembrar de lavar bem o pescoço. Atrás das orelhas. Que sempre fica com aquele cheirinho de bebê. Né? Zidinho, leitinho. Vou enxaguando. Lavo uma parte. Enxago. Pego mais sabão. Vou lavar o bracinho. Sempre que a gente lavar o braço e a mão. É muito importante a gente já enxaguar imediatamente. Por quê? Porque esse bebê, ele tende a colocar a mãozinha na boca. Então, ele pode levar o sabão para a boquinha. Certo? Então, ao mesmo tempo eu já lavei. Eu enxago um braço. Vou lavar o outro. E já aproveito e já enxago aqui na água. Jogando água. Vou passar para a barriguinha. Sabonete. Pode lavar o coto. Pode passar o sabão. Não tem problema. A gente já enxago aí em seguida. Vou lavar as perninhas. A outra perninha. E aí a gente vai para as partes genetárias. Tá? Da menina, nós vamos passar o sabão na mão e lavar normalmente com movimentos delicados. Eu não preciso ficar esfregando. Eu lavei, enxaguei. Está ok. O do menino, a gente não precisa forçar o pênis. Nós vamos abrir até onde o pênis faz abertura, sem forçar, sem fazer tração. Eu vou lavar com sabão e vou enxaguar em seguida. Não preciso ficar fazendo massagem nem tracionando para abrir aquela pele. Ok? Depois disso, a gente pode lavar. O bebê, como ele vai estar na água, às vezes ele vai ficar flutuando. Se você não se sentir seguro, você pode lavar o bumbum por aqui também. Mas pode fazer a troca. A gente faz a troca de peso da mão. Então, eu vou pegar o bebê como se eu fosse pegar ele no colo e vou fazer essa transferência. Sempre lembrando que a cabecinha, de observar a cabecinha, porque aqui fica uma aguinha para esse bebê não aspirar essa aguinha. Vou arrumar e aí eu vou lavar as costas. Passo o sabão, passo o sabão no bumbum e enxago. Como todas as nossas coisas já vão estar aqui próximas, eu vou retirar esse bebê e nós vamos enxugá-lo. Lembrar sempre de fechar a janela, não ter corrente de vento, para que esse bebê não perca muita temperatura. Tá? Começa pelo rostinho, a gente seca atrás da orelhinha, da outra orelhinha. O cabelo já vai estar quase sequinho, que a gente também secou um pouquinho antes para tirar o excesso da água. Certo? Vamos lembrar de secar bem as dobrinhas. No pescoço, debaixo do braço. Ok? Seca o coto umbilical, fazendo apertinhos, sem esfregar. O bebê todo a gente vai secando assim, como se a gente estivesse dando leves apertinhos. A gente seca o coto umbilical e também as partes genitais. Naquele mesmo, no mesmo jeito que a gente fez a lavagem. Não precisa esfregar. Nós só precisamos secar. Então, tanto a vagina da menina, quanto o pênis do menino. Levanto. Pronto. Depois disso, eu já recomendo a gente colocar a fralda. Porque, geralmente, a gente leva muitos carimbos, né? Principalmente dos meninos. Vem xixi, vem cocô. A gente precisa lembrar que o bebezinho, ele mama o tempo todo. Então, toda hora, ele ingere um leitinho e ele vai fazer bastante cocô. Nós podemos fazer a troca, a transferência, tirar essa toalha. Porque essa toalha, ela vai estar molhadinha, correto? Então, a gente vai tirar essa toalha e fazer uma transferência ali para o trocador. Ou só tirar, porque ele já vai estar no trocador. Ok. A gente pode colocar a fraldinha, mas sempre lembrando que quando a gente faz esse movimento aqui no bebê, a gente aperta a barriguinha dele. Então, isso pode fazer com que o leitinho volte. Se for colocar assim, levanta delicadamente. Uma outra forma que eu gosto de ensinar é a gente lateralizar esse bebê. Coloco a fraldinha aqui. Eu viro esse bebê. E aí, sim, eu vou arrumar. Aqui, eu ainda não vou fechar essa fralda. Porque eu vou fazer a higiene do coto umbilical. Lembrando que a higiene do coto umbilical, ela deve ser feita com alto 70% a cada troca de fralda. Então, isso vai dar uma imédia, umas 8 vezes ao dia. Ok? O que é importante? A gente precisa que esse coto umbilical, ele mumifique, ele resseca. Ele vai ficar bem pretinho. E isso vai fazer com que ele caia do corpinho do bebê. E, às vezes, fica ainda um clamp aqui. Não precisa ter medo de movimentar esse coto umbilical. O bebê, ele não sente dor. O que ele vai sentir aqui é o geladinho do álcool, que às vezes pode incomodar. Ok? Então, a gente pode utilizar um cotonete, que é o que eu geralmente mais indico. Porque a gente vai conseguir abranger uma parte que é mais difícil para estar passando o álcool. Eu vou umidificar esse cotonete com o álcool. Ok? E aí, eu vou começar pela base do coto umbilical. Movimento circular e único. Fiz toda essa base. Se saiu sujinho, eu vou passar mais uma. Então, eu vou umidificar de novo o outro lado. E vou fazer de novo esse movimento único na base desse coto umbilical. Saiu limpinho, eu vou pegar um outro cotonete. Eu vou umidificar ele. E eu vou limpar o coto, de baixo para cima. De baixo para cima. Movimento único. Ok? Por último, se o seu bebê ainda tiver aquele clamp, eu vou pegar mais um outro cotonete limpo. Vou umidificar e vou passar nesse clamp que fica aqui. Certo? Então, sempre lembrar que eu preciso movimentar para limpar todas as partes do coto umbilical em sentidos únicos. E sempre trocando o cotonete para que essa higiene fique adequada. E aí, ele vai mumificar e vai cair. Ok? Agora sim, eu vou fechar essa fraldinha. Então, eu fecho essa fraldinha. O ideal é sempre a gente deixar um dedo, mais ou menos, para que não aperte o bebê. Então, eu confiro aqui os elásticos na perninha do bebê. Eu confiro também aqui na barriguinha. E eu, enquanto esse umbiguinho ainda não caiu, eu viro essa fraldinha, deixando esse umbiguinho mais livre para que ele possa ficar mais arejado. E assim, cumpra o seu processo de mumificação e caia. Falando um pouquinho da troca de fralda, lembra no começo que eu falei que quando o bebê for tomar o banho, a gente precisa garantir que ele seja limpinho. Então, agora, a gente vai falar como fazer essa higiene no menino e como fazer a higiene na menina. Ok? Então, vamos lá. Lembrando que a gente tem que ter tudo à mão. O ideal é você ter uma aguinha morna. Esses algodõezinhos, que eles já vêm prontos, são super legais. Isso facilita o nosso trabalho. Porém, a gente também pode usar aquela bolinha de algodão normal. Só que eu gosto de abrir ela, porque senão ela fica muito grossa. E aí, eu vou fazer como se fosse um quadradinho mesmo. Dobro ela aqui no meio. E aí, eu vou molhar ela em aguinha morna e vou fazer a higiene do meu bebê. Uma água que eu gosto de indicar para quando a gente for sair e a gente precisar carregar na bolsa para não utilizar os lencinhos, é essa daqui. Ela é uma água antisséptica. Ela ajuda também a proteger o bumbum e a pele do bebê. Certo? Então, eu vou umidificar. Vou abrir a minha fraldinha. Eu posso utilizar a própria fralda para tirar o excesso de cocô. Se tiver muito, eu dou uma olhada. E aí, eu coloco essa fraldinha lá para baixo do bumbum do neném. Para não ficar ressujando a área onde eu vou limpar. No caso, se for menina, nós precisamos lembrar que essa higiene vai ser também sempre em sentido único. Certo? E a gente não pode trazer a sujeirinha do bumbum lá para a vagina da menina. Então, a gente tem que fazer de cima para baixo em sentido único. Limpei uma vez. Eu posso dobrar. Se ainda tiver espaço limpo, eu vou utilizar. Se não, eu troco. Certo? Limpei outra vez. Ok. Está tudo sujinho. Eu pego um novo. Eu umidifico novamente e eu vou fazer o mesmo sentido único, de cima para baixo, até que toda a área fica limpa. Geralmente, o cocôzinho, às vezes, escorre aqui para trás. Então, a gente pode lateralizar o bebê e fazer essa outra higiene aqui de trás. Ok? Esse caso é das meninas. Vamos falar um pouquinho dos meninos. Os meninos, a uretra é dentro do pênis. Então, não tem muito risco de contaminação como o das meninas. Certo? O que a gente precisa lembrar é que geralmente debaixo do saquinho fica acúmulo de cocô. Então, a gente precisa limpar bem essa região para que o bebê não fique assadinho também. O mesmo processo a gente vai utilizar. Umidifica o algodão. Vou fazendo sentido único. E aí, eu posso e devo erguer o saquinho do bebê e limpar essa região que fica mais difícil e que essa pele também é mais fina. Pode ser que tenha mais facilidade de assaduras. Ok? Mesmo processo. Eu viro esse bebê de lado e vou fazendo o resto da higiene até que o meu algodão saia limpinho. Em alguns casos, quando a quantidade for muito alta, não vai ter jeito. Então, a gente vai precisar levar para debaixo da água e lavar esse bebê, higienizar com sabonetinho e fazer a higiene adequada. Ok? Depois disso, a gente vai lembrar sempre que vou fazer a higiene do cotumbilical e colocar a fraldinha limpa. Nessa fraldinha, para a gente se localizar um pouquinho melhor, lembrar sempre que os elásticos são voltados para trás. E a parte que fica na frente não tem um elástico. Então, a gente vai colocar o elásticozinho para trás. Sempre alinhar centralmente, para a fraldinha não ficar torta e não correr o risco de vazar. E aqui, ó, as fraldas, elas vêm geralmente com desenhos ou com numerações para que a gente possa facilitar, né? E colocar mais ou menos o elásticozinho no mesmo lugar, para que a fraldinha também não fique torta. Aqui eu coloquei tampando e deixando o amarelinho dos dois lados. Então, isso eu faço com que a minha fraldinha, ela fique centralizada. Lembrar sempre de ajustar as perninhas, colocar o elásticozinho para fora e deixar um dedinho aqui, para que não fique apertando e fique desconfortável para esse bebê. Lembrando que os cuidados do bebê, nós podemos fazer de forma confortável. E a gente tem os outros métodos. Um método gostoso, que o bebê também se sente confortável, é o doofuro. Nesse momento, os pais também podem auxiliar. É uma boa hora para os pais ajudarem como rede de apoio. Pode estar fazendo banho no chuveiro, tá? Coloca um paninho, o bebê acoplado no peito, fazendo contato pele a pele. Essa água do chuveiro, ela não vai entrar no ouvidinho do bebê. Pode ficar tranquilo. E aí, esse bebê também se sente mais confortável. Aqui nesse momento, eu vou demonstrar um pouquinho do ofuro, que é esse balde. Ele pode ser feito também como segundo banho alternativo. Não precisa utilizar o sabonete, se for o segundo banho do bebê. Ele pode ser feito com um chazinho de camomila, um chazinho, um banho mais relaxante para esse bebê. Certo? Então, aquele mesmo esquema de fazer um charutinho nesse bebê, para que ele se sinta mais confortável e mais acolhido. Lembrando sempre que eu vou fazer como se fosse um envelope. Certo? O importante é que esse balde, ele fique numa altura mais baixa um pouquinho do que você. Para que você consiga manusear com mais facilidade. Aqui, ele está um pouquinho mais alto. Mas o que é importante? No bumbum, eu vou segurar o peso do bebê. E aí, devagarzinho, eu vou emergindo esse bebê, até que a água do balde vai fazer com que esse bebê fique flutuando. Como se fosse a gente na piscina. E aí, eu vou segurar esse bebê aqui pelo ombrinho e cabecinha. Posso fazer movimentos leves. Geralmente, os bebês acabam dormindo nessa posição. E eu não preciso, se for um banho relaxante, eu não preciso usar o sabonete novamente. Eu posso estar fazendo isso só como terapêutico. Para fazer a retirada, é o mesmo movimento. Eu vou apoiar a cabecinha desse bebê e vou lá embaixo sustentar o peso com o bumbum. No bumbum do bebê. E aí, eu vou fazer essa retirada. Eu posso tirar o paninho lá dentro ou posso já enrolar ele numa toalhinha que seja mais grossa para mim estar secando esse bebê. Todas essas formas são formas de cuidado e são formas de higiene. Lembrando que cada família, ela tem o seu jeito, a sua harmonia familiar. É isso que vai importar. Não é a questão de dar o banho correto ou errado. Não. É aquilo que vai trazer um ambiente mais harmônico para a sua casa. Claro, a gente precisa lembrar da segurança do bebê e da família. Eu gostaria de agradecer de estar aqui com vocês nesse momento, compartilhando todas essas informações. Eu fico à disposição. Vou deixar o meu contato aqui, caso vocês tenham alguma dúvida. Eu estou à disposição. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado dessa edição do curso para a gestante. E para maiores informações, entre em contato conosco pelo telefone ou pelo e-mail. Até a próxima. Até a próxima. E aí Legenda Adriana Zanotto